Ela perdeu aqui, olha só que top, acabou perdendo essa correntinha junto com o anel, apareceu aqui, olha aí o sinalzinho aí, estamos aqui a caça de um tesouro aí, de uma cliente, dona Laura perdeu algo aí com os filhos aí, uma corrente, está aí a foto da corrente para vocês aí no vídeo, e a gente veio aqui para resgatar essa corrente, isso aqui é uma corrente aí de alto valor, não só valor de ouro, mas como valor de estimação aí, e a gente está atrás desse tesouro aí da dona Laura, olha aí, não é o que a gente está procurando, mas encontramos algo aí bonito, um anel, olha gente, dá uma olhada nesse anel aqui, muito bonito, diferente, olha só hein, quem será que perdeu esse anel, pode ver que ele tem umas pedrinhas aqui ó, em volta, então é algo aí antigo, mas algo valioso, pessoal, dona Laura sempre vem aqui com os filhos, passear a família aí, e num desses passeios, ela tirou a pulseirinha do braço, junto com o anel, colocou no bolso, e mesmo assim ela perdeu, chegou em casa, ela se deu conta, ela falou que estava brincando nessa área aqui ó, estamos aqui em Morretes, olha aqui ó, a ponte de ferro, tem um barulho aí que os carros passam aí, mas é o barulho da ponte ali ó, dá uma olhada aí ó, então ela perdeu aqui ó, ela é de Santa Catarina, veio passear aí, acabou perdendo essa correntinha junto com o anel, então é um material valioso, é ouro, e também tem um sentimento de estimação né, algo que ela ganhou aí, então vamos lá com essas tesouras, vamos ver o que a gente acha por aí. Olha aí ó, mais um resgate, um óculos aí gente, olha, que top hein, deixa eu ver se é óculos de sol, ou ele é um óculos de grau, ó, acho que está um pouco meio misturado hein, top demais, olha aí, mais um óculos, vamos lá, caça os tesouros aí. Olha aí pessoal, mais um resgate aí ó, Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, que top hein, ó, um brinco, um brinco bonito, olha. Fiquei os comentários de vocês, olha só, que detalhes aí ó, vamos lá, caça os tesouros aí. Olha aqui. Olha só que top ó, uma aliança bateu moeda, então acho que é uma aliança feita aí com moeda gente ó, mas é um resgate, olha que top aí. A única coisa que a dona Laura contou pra nós é que eles fizeram uma piscininha natural pra brincar, então aqui são várias piscininhas, pode ver ó, o pessoal forma com pedras, olha. Aqui tem formato de redondo de pedras, aqui tem uma pequenininha também, ali tem outra, então a gente está procurando nessas piscininhas, que é o local mais provável aí que ela perdeu aí. Vamos lá. O local aqui é muito frequentado gente, ponte de cima aí do Hemorretes aí, muito frequentado por turistas aí no verãozão aí, sábado, domingo, feriado. Olha aí, ó. Mais um resgate aí, uma pulseirinha de perna, acho que é essa aqui aí, o pessoal fala, não é perna, é tornozelo, como é que é a rua? Tornozeleira. Tornozeleira aí ó, porque ela é bem grandona, ela está arrebentada gente ó, por isso que perderam ela, mas ela é bonita. Fica aí os comentários gente, olha aqui. Tornozeleira bonita aí ó, top demais hein, vamos lá. Tornozeleira bonita aí ó, olha aí. Mais um resgate aí pessoal, olha que top aí ó, um isqueiro gente, jamais vai acender né, estava dentro da água, por mais que ele tenha gás aí, ele não vai acender. Mas olha que top gente, um isqueirinho aí ó, esse dos antigos também né, que bonito olha, numeração 27 ali embaixo, top hein. Olha só que resgate fantástico aí que a gente encontrou. Então a gente está procurando aqui mais essas piscininhas naturais que o pessoal cerca com pedra. Então tem muita coisa para a gente investigar aí, vamos lá. E aí Junior, achou alguma coisa? Achei, olha aqui ó, uma pedra. Esse é o Junior né pessoal, essa figura. Ele também está na busca aí. Passou rosa aqui ó. Olha aí ó, faz um óculos aí. Mas aqui tem mais coisa aqui. Opa, opa. Caiu aqui gente. Eu vi que aí há algo aqui. Não sei se vocês viram aí. Aqui ó. Olha aí ó. Olha só que anel fantástico aí gente. Olha, esse aqui tem um folhadinho hein. Ele é muito bonito, pode ver aqui ó. Ele é muito bonito mesmo esse anel. Olha os detalhes dele. Que coisa top gente. Olha, esse aqui tem que dar uma avaliada nele. Deixa eu ver se tem algum nome. Geralmente quando é ouro puro assim, eles colocam aqui dentro o ouro 18K né. Mas ele é muito bonito, olha só que anel fantástico aí que a gente encontrou aí ó. E mais um óculos também aí ó. Top demais hein. Vamos lá. Olha pessoal, bateu um sinal aqui. Ele está com cara de selacre hein. E aqui é coisa nobre hein. Opa. Um negócio brilhando aqui embaixo. Olha aí ó. Mais um resgate aí gente. Olha. Um coração aí ó. Que top esse coração hein. Criou até um pouco de zinabe por dentro dele ali ó. Material bonito hein. Bateu forte isso aqui. Fica aí os comentários de vocês aí ó. Olha aqui. Achado magnífico aí. Vamos lá. Opa. Aqui bateu alto hein. Olha bateu quase 40 aqui gente. Bateu altíssimo aqui hein. Tá mais pra cá um pouquinho. Opa. Opa. Caiu. Brilhou algo aqui. E caiu. Olha aqui ó. Apareceu aqui. Olha só que maravilha. O que a gente encontrou gente. Dá uma olhadinha aqui ó. Olha aí ó. O que que o Zinho não acha né gente. Que top demais pessoal. Tá aqui ó. O anel. Olha só que anel magnífico aqui. E a correntinha da dona Laura aí. Olha aqui ó. É algo bonito mesmo. Algo maravilhoso. Correntinha aí de ouro. Com pérola ainda ó. Olha. Esqueci de mencionar isso pra vocês aí. Mas vocês viram na foto lá. Ela perdeu os dois juntos olha. Tá aqui ó. Ela só deu a indicação pra nós que era num desses piscinas. Piscinas que eles fazem aqui né. E a gente ó. Começamos lá embaixo. Pode ver ó. A gente começou lá embaixo. Veio todas elas. Olhando todas as piscinas. E tá aqui ó. Fomos graciados aí com essa cena maravilhosa aqui. Olha aí gente. Que resgate tá aqui ó. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Pra ver se tem mais alguma coisa. Se a gente não achar. A gente vai encerrar aí. Mas olha. Com muita alegria aí. Ter achado essas coisas aqui pra dona Laura. Ela é muito linda demais. Olha aí ó. Quem que não ia ficar triste aí com uma perca dessa daí né gente. Olha aqui. Que lindo aí ó. Que resgate hein. Vamos lá. Voltei naquele sinalzinho fraco lá pra ver se é. Eu tava achando que era lá. Mas vamos ver. Vamos tirar dúvida aqui. Bateu o mesmo do lá. Aqui ó. Não é lá. O jinho tava errado hein pessoal. Olha lá ó. Tava ficando batido já. Um anel. É um anelzinho de bronze. Já tá bem corroído aí já pela ação da água aí ó. Mas é um resgate né. Por isso que é bom. Às vezes você acha que é um lacre e às vezes você é enganado aí. Era um anel ó. Um anelzinho de... Eu acho que é bronze aí ó. Top demais gente. Valeu ó. Fica aqui nossos achados gente. O objetivo principal a gente conseguiu. A nossa correntinha tá aqui que a gente veio pro resgate. Olha. Olha só que coisa top aí os achados aí ó. Valeu. Fica aí com esse cenário maravilhoso. Já contei aí pras pessoas aí que aqui é a Porto de Cima aqui de Morretes. Quando desceu a Serra da Graciosa ou veio por dentro de Morretes aí. Só pesquisar aí onde é o Porto de Cima. É um local maravilhoso pra nadar aí. Fazer mergulho. E também desceu o Rio de Boia aí. Um grande abraço pra vocês. Fiquem aí com essas tesouras maravilhosas aí. Até a próxima aventura aí. Tchau.